Muitos anos passam Metade destes rapaz não estão Eu como é que na mão Eles correm mas não me alcançam Este é mais do Mora, diretamente do Bairro Sagrada Esperança, Colossal Aplausos pro Colossal, pessoal Tá fino, tá fino E diretamente do golfe MC Lenda, aplausos Eles conhecem regras Temos dois minutos Temos aqui a moeda crente que não mente E nada de palavras obsceno Não, hoje, graças a Deus A economia cresceu Voltamos a ter a moeda crente Que é mesmo cinco anos por norma Temos aqui a moeda Escolhi o número Colossal, encosta isso aqui, por favor Que o capa ficou um pouco Ela escolheu o número Na moeda crente Um Mic aí Mais um microfone O Colossal vai começar Atenção, pessoal Colossal Tens dois minutos Nada de palavras obsceno Yeah Check it out Round one Flight MC Lenda Lembra, entende, compreenda Quem compra e venda Fixa a cara de quem te ensina Encontrar o sufixo E o prefixo De um crucifixo Uma palavra que tava ativa Mas agora Passei na passiva Com as barras comando Só não vou aceitar Ser o número um Porque vocês vão agitar Pra me pôr na baliza Por isso é que Coisas do gênero Um gajo impede Ontem dei duas chapadas Da cara do pai do Pedro Porque tentou pregar O prego dele Na minha parede E não estás Vais ter problema Craniano Porque não estás Preparado Pro meu embate Recebi notificação Da Dei Da SIC Porque ultimamente Eu ando muito craque Revolucionei o rap No anonimato Na minha banda Me chamam de Tupac Cuspo bomba Penso em Granada Eu fiz da minha mente O Iraque Pus de lado Guiné Equatorial Pus açúcar Na Guiné Bissau E agora É o Papa Nova Guiné Se você e o topa São Francisco No bem Como é que agora São Tomé Me diz Esse rompimento Não seria contigo Tinha que ser com a Interpol Porque acabei de rimar Com mais de cinco países Se não estás a entender Qual tá dropar Toma dinheiro do táxi Pra iris É preferível Dropar sozinho Do que tô em companhia Portanto Quando eu tiver a dropar Puto se afasta Até parece que eu dropo Com tênis do ditafinha Porque tudo que eu cuspo Chega a ser da mesma galáxia Carreiei o mister da minha equipa Porque ele me disse Que na equipa dele Já não faço falta Monegacha Isso é melhor que eu Tá certo? Eras muito burro Agora estás perto Tô só em me encostar E assim Tá esperto? Gasoli me chama de sombra Porque eu vou aonde vais Eu sou um niga de frente Eu não faço coisas normais Acreditas que mesmo de frente Eu consigo te Fazer coisas de trás Monegacha Que o gladiador Que tava acudido Com cúli na guerra Do 4x4 Tempo Aplausos Pessoal Foi o primeiro minuto Passa o microfone Homem-se lenda Primeiro round 2020 Dois minutos Nada de palavras Observe Me romper Me romper não é pouca tripa Sem vez a barriga Do mais gordo do planeta Me enfrentando Passar em muita vergonha É tipo te fazer um passe rasteiro E dares bicicleta Tu não refletes O que eu reflito Quando eu reflito Partem-se janelas Você não pensa O que um gajo Pensa Você não pensa O que um gajo Tropeça A tua fraqueza Não tem novidade É tipo da seleção Angolana Tens uma mente Totalmente estranha A tua mente Está encravada Já não conseguem raciocinar Do jeito que Consomes A burrice Até parece que É que a cuca Nunca vai mais comprar Tu não consegues Tu nunca chegarás Ao meu nível Nem que Disjuntor Tu nunca serás melhor Que só Nem que pedires Barra Disjuntor E dominaste Todo dicionário Não és digno Dos direitos humanos Por esta razão Sempre que estáis doentes Atendidos por um veterinário Só rimarás Algo fixe Quando um dia Te arremessarem Com a anzol A tua fraqueza Está no outro nível Superou Em nossas equipas De futebol Já tentei várias vezes Mas a tua aborriça Eu não consigo compreender Só ia fazer transpirar A tua vizinha Mas leva sempre Num quarto que tem a ser Notas que quando o assunto É escrever barras É só quantos interesses Em pegar no caderno Isso até me deixa perplexo Tu mereces ser preso Mas como é possível Alguém respirar Mas não saber a definição Do oxigênio Brincam com os teus sentimentos Com essa idade Custa me acreditar As bolsas do teu bairro Chamam-te de fralda Porque as crianças Estão sempre a te usar Quando dizes Que és endereado Nas tuas músicas Notas que sofrem de alucinação Até países Sabem que não tens capital Deixa dessa babuzeira Meu irmão O teu dinheiro Ninguém nunca viu Tipo uma virgem Dentro de uma pensão Seu blusento É assim que se faz O verdadeiro rompimento Tu só não sairás Com dor de cotovelo Porque gosta Em meio do teu joelho Não fazes sentir O teu nome Não assusta Quando os teus irmãos Te enfeitiçarem Não dás de nada Em casa Até a cana Dá açúcar Para pôr no chá Para vocês matabixarem Não brinca comigo Menos Eu tenho uma mente Completamente lunática Eu sou capaz De te agarrar Te meter no pilão E te pisar E quando a polícia Aparecer dizer Que te confundi Com o Kizaka Tempo Esse foi o MC Lenda Primeiro round Colossal Segundo round Dois minutos Nada de palavras obsceno E para vocês que entraram Até vinte comigo Daqui fica o recado Eu sou o vosso chefe Não vou permitir Com que eles vos chamem De novato Carne fresca Ou de visita E quanto até antes De eu te dar o segundo round Não sou um homem fácil Monegue Primeiro me excita Vou te romper De uma forma muito bruta Só vou te dar esperança De empatar comigo Na reposição Você já perguntou Oi Só vou te dar esperança De empatar comigo Na reposição Você já perguntou No disjuntor Se a palanca Até ver Na DSTV Tá Em que posição Monegue Você não tem medo Casting na rua Duplo impacto Num grupo Fúnico Que passei Disjuntor Esse disco Tá arriscado Podes dar cabo Do laser Da play Monegue Torre BMS Não maliga Isso é uma metáfora Que usamos Pra te matar As tuas bairras São descartáveis São pra criança Por isso é que Quando te falam Cospe Você aproveita Se cagar Monegue Eu detesto Veste nem na obra Porque adoro Lisbeth Matacam Mous adversários Sabem que eu Contrataco Enquanto eles Matacam Porque eu sou Wikime Tuas questão Pra questão Não pra questão Pra saber Quantos estão Quantos gastam E quantos Estão a arrastar Monegue Eu sou bem rancoroso Antes liguei No Wikime Batom na infância Pra lhe fazer lembrar Que ainda não Tava se falar Monegue Vou te dar Um baixo Baixo Te dou um baixo Baixo Cima E quando tiver Isaac Aí agito Nença Pra não te segurar Monegue Não brinca Comigo Eu sou um caso Perdido Eu sou capaz De te agitar A vender Os dois órgãos Só pra me pagar Um figo Monegue Eu te rompo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Te deixo em mijo Percipito Atmosfera Mesosfera Troposfera Eu faço chover Granizo Firma Tem que ser estudada Porque tem efeito De te saber Quando encosta Nunca a mão E deixa o bolso Todo liso E para além De que eu adoro Eu tenho que te confessar Que eu também sou DJ Porque toco em férias E toco em férias De atletismo Tempo Aplausos Esse foi o Colossal MC Lenda Dois minutos Último round Nada de palavras Observe Isso que acabaste de fazer Para mim não espanta Vou de duplo sentido Mas na escola Não sabe fazer A divisão silábica Round two Round Fight Fight Tu não refletes O que eu reflito Pois quando reflito Os espelhos Partem-se em metade Entre nós Não há comparação Estou no grau De superioridade Enquanto a ti De inferioridade Sua fraqueza É tipo da seleção Angolana Para ninguém Novidade A tua forma de romper Não assusta ninguém Tipo ver bebês Na maternidade Eu não enxergo Eu não vejo lógica Nas tuas rimas Eu não enxergo lógica Nas tuas rimas Você não ser criativo A tua presença Aqui não faz sentido É tipo na prova De biologia Sai o que é o texto Narrativo Não tem visão na vida Vai na Ocutala Se tratar O teu problema É grave Vai no DJ Para te ajudar Você me dá pena E por coincidência Galeão Eu vou jantar Nunca mais diz Que és the best No rompimento Porque 14 pacotes Podem te matar Nunca vai bater Caso rompimento Mesmo que treinares Numa academia Nunca estarás Fly de conhecimento Mesmo que te encarnares Numa andorinha Do jeito que um gajo Pisa rappers Até parece que sou dono De uma pisaria Muitos afirmam Que tem um comportamento De leite Porque mata Raps a cada dia És o inútil Quando dizes Que és o homem dinâmico Eu não acredito O fato de te baterem Todos os dias na rua Não faz de ti Um homem sacudido Pesadelos Para os homens Se sou bom Quando o assunto é maltratar Eu não sinto Que dropas também Não gostam Quando o mesmo Costuma me apertar Desiste do rap E tu não tens Uma mente criativa A tua burrice Tem muitos mistérios Você não é uma pessoa E você é um enigma Desaparece da minha frente E seu inferior Tu estás a cuspir Conhecimentos básicos Enquanto eu tô a cuspir A nível superior Quando um gajo rima Toco na alma Não é à toa Que o Simão Pensa que sou pastor Ou não chego Nem o rap Consegue chegar Eu sou o melhor MC O jeito que eu estou a rapar Até os barbellos Da minha banda Estão com inveja De mim Tu não consegue escapar Eu vou te matar Tu estás a fazer assim É tu a te dar Eu vou te escravizar Tempo 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 Aplausos Aplausos E vamos dar sequência A próxima batalha Muitos anos passam Metade destes rappers Não estão Eu com make na mão Eles correm Mas não me alcançam